Mirai Trunks é conhecido como um dos melhores personagens da história de Dragon Ball, até porque ele foi badass, pica das galáxias o suficiente para poder voltar no tempo e salvar não só o Goku, como toda a linha temporal principal de Dragon Ball. Mas a pergunta que eu não quero calar é a seguinte, galera. Por que? Por que Mirai Trunks teve um destino tão trágico como aquele que ele teve lá na Saga Black? Bom, é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo aqui. Então, já eleve o seu Ki e se prepara. Que o Super Kamehameha já vai começar. Salve, galera! Aqui é o Rafael. Sejam todos bem-vindos ao canal. E se você já curtiu o tema, já vai deixando o seu Super Kamehameha no like, para dar aquela moral e não esquece de se inscrever no canal para ficar aprendido de notícias, análises e muito mais que envolve todo o universo de Dragon Ball. E se você quiser ajudar ainda mais, entre para o nosso grupo de membros, porque além de dar aquela moral, você vai incentivar cada vez mais o canal a trazer conteúdo de qualidade especialmente para vocês. Agora chega de enrolação e vambora para o vídeo. Bom, galera, não é surpresa para ninguém que todos os arcos que envolvem esse personagem incrível chamado Mirai Trunks são considerados pelos fãs os melhores de toda a franquia Dragon Ball. E por mais que esses arcos tenham alguns furos de roteiro, a gente acaba meio que relevando, deixando passar batido, justamente porque a motivação do personagem em retornar ao passado para poder salvar a sua linha temporal é muito boa. E ao fazer isso, ele acabou salvando a linha temporal principal de Dragon Ball. Porque eu falo principal, galera, a galera confunde muito esse negócio de principal com o original. A original é a do Mirai Trunks, Só que a principal é a que a gente acompanha desde lá do clássico. Essa é a principal, essa que a gente acompanha desde a história do clássico até hoje em Dragon Ball Super. A original, sim, é a do Mirai Trunks. Então, retornar ao passado, ele acabou salvando a linha principal de Dragon Ball. É claro, passando por tudo aquilo, contra os androids, contra o céu, e depois retornou ao futuro para resolver o problema lá no futuro com os androids, né? Ele derrotou os androids lá no futuro e também derrotou o céu e aí ele salvou a linha temporal dele. Correto? Não. Claro que não. Isso foi temporariamente. Porque em Dragon Ball Super, a gente viu que no final da saga Black, né, ele teve a linha completamente apagada lá pelo Zen-O. E antes disso, o Mirai Trunks teve toda a sua linha temporal destruída pelo Gataiz Amassi, fazendo o destino do Trunks, né, ser totalmente trágico no fim de Dragon Ball Super. Aliás, ninguém gostou desse final, né? Você gostou? Se tu gostou, deixa aqui embaixo nos comentários. Eu, pelo menos, não gostei. Particularmente que não gostei, achava que o Mirai Trunks deveria ter um destino muito melhor do que aquele que ele teve no final da saga Black. Bom, mesmo não gostando desse destino trágico que o Mirai Trunks teve lá no fim da saga Black, eu tenho que concordar que ele é totalmente coerente com o que foi apresentado lá em Dragon Ball Z. É o quê? E calma aí, calma aí, jovem Saiyajin. Antes de você me chamar de louco e falar que eu não entendo nada de Dragon Ball, primeiro você escuta essa minha teoria para depois tirar suas próprias conclusões. E o motivo de eu estar falando aqui que o destino do Mirai Trunks é totalmente coerente com o Dragon Ball Z é o seguinte, galera. Pensa comigo. Se a Bulma não tivesse construído a máquina do tempo e o Trunks permanecesse lá no futuro, lutando contra os androids, e então uma hora ou outra numa atitude desesperada, o Mirai Trunks iria partir para cima dos androids com tudo e iria acabar acontecendo com ele a mesma coisa que aconteceu com o Gohan lá no futuro com os androids, se saindo vencedor no final da história e a Terra ficando sem nenhum protetor. E se os androids de 17 e 18 não destruíssem a Terra, não acabassem destruindo a Terra com o passar do tempo, iria acabar acontecendo o quê? O Babidi iria surgir com o Daburá e o Daburá é muito mais forte que os androids de 17 e 18, iria destruir os dois e consequentemente reviver, ressuscitar o Majin Buu e depois destruir toda a Terra e assim o destino da Terra seria totalmente aquele, seria a destruição total. Então esse, galera, iria ser o destino original, né? E iria acabar sendo o destino original da Terra, da linha temporal onde o Mirai Trunks vivia se ele não retornasse ao passado com a máquina do tempo. Mas calma que tem mais, esse foi apenas o primeiro. Bom, ele pegou a máquina do tempo, retornou ao passado e passou por tudo aquilo lá com os Guerreiros Z da linha temporal principal. Só que antes disso, ele ficou sabendo que havia uma criatura que retornou ao passado um ano antes dele retornar pra lutar lá contra o Freeza. E essa criatura a gente ficou sabendo depois que era o Cell, né, galera? E o Cell, esse Cell, lá no futuro, além do futuro do Mirai Trunks ainda, numa outra linha temporal do Mirai Trunks, ele matou o Trunks, acabou matando o Trunks quando o Trunks iria retornar pra avisar os Guerreiros Z que tinham derrotado os Androids e ele matou o Trunks e retornou no lugar do Trunks. Então, esse foi mais um destino trágico que o Mirai Trunks teve. Ele acabou morrendo mesmo depois, mesmo após, derrotar os Androids 17 e 18. E essa foi apenas a primeira prova de que o destino do Mirai Trunks deveria ser aquele se ele não retornasse ao passado, é claro. Bom, a gente deve lembrar que quando o Cell matou o Trunks lá no futuro, o futuro ficou o quê? Sem nenhuma proteção, galera. Porque o Trunks, vocês sabem, que era o último Guerreiro Z vivo lá no futuro. Então, alguns anos depois, quem iria aparecer na Terra? Quem iria surgir? Babidi e Dabora pra reviver Majin Buu. E aí, você deve estar se perguntando como é que eles iam reviver Majin Buu sem nenhuma energia? Galera, eles poderiam usar a energia dos seres humanos que estavam vivos lá no futuro. Então, eles iam pegar essa energia, essa energia dos seres humanos vivos, e o pessoal que sobrava, que sobrasse, né, que eles não conseguissem pegar essa energia, o Majin Buu ia destruir, o Majin Buu ia acabar destruindo tudo e eles iam partir para o próximo planeta. Esse foi o destino trágico da Terra, onde o Cell matou o Trunks, copiando, né, o destino original que a Terra teria se o Trunks não retornasse ao passado. E no fim da saga Cell, a gente teve algo parecido com o que seria o destino trágico do Mirai Trunks lá no futuro. Que foram o quê? Que foi a morte do Goku, a morte do Trunks, e depois do Gohan ter o braço machucado, como se fosse arrancado, porque o braço dele ficou inutilizado. Tanto é que ele fez o Kamehameha com uma das mãos só. Então ele remeteu muito, foi uma referência clara, ao Gohan lá do futuro, que perdeu o braço na luta contra os androids. E por último, não menos importante, foi já na saga Black, né, quando o Trunks fez de tudo ele para tentar derrotar o Black, ele não conseguiu, retornou ao passado, pediu ajuda para o Goku e o Vegeta, mas mesmo assim, no final da história, né, eles não conseguiram derrotar o Gataiz Amassi, que o Gataiz Amassi acabou fazendo o quê? Destruindo toda aquela realidade, e logo em seguida, o Zen-Hô foi lá e apagou ela de uma vez por toda, causando uma grande ira em todos nós, fãs de Dragon Ball, é claro, ou pelo menos na maior parte, que queremos que o Mirai Trunks finalmente tivesse o seu final feliz. Então resumindo, galera, você pode até ficar chateado com o destino trágico que o Mirai Trunks teve no final da saga Black, mas que ela é coerente com o que foi mostrado para a gente em Dragon Ball Z, isso é, porque o Destino tentou o tempo todo mostrar para a gente que o Mirai Trunks tinha que morrer, tinha que acontecer algo ruim com ele, porque ele morreu várias vezes lá na própria saga dos androids barra CL, e depois, no fim da saga Black, aconteceu o que aconteceu com ele. E você deve estar se perguntando, por que não aconteceu a mesma coisa com a linha principal de Dragon Ball? Galera, se você para para prestar atenção, isso aconteceu várias vezes, mas só foi evitado, só foi revertido, por quê? Porque ainda havia as esferas do dragão, por quê? O Majin Buu destruiu a terra lá no final da saga Majin Buu, o Frieza, o Gold Frieza, também conseguiu destruir a terra, e se não fosse o Whis, retornando com tudo, também iria acontecer a mesmíssima coisa, então o Destino tentou o tempo todo mostrar para a gente que ele deveria seguir sua linha temporal original, onde provavelmente tudo seria destruído no final das contas. Mas é claro que essa é só a minha opinião, agora eu quero saber a de vocês, vocês concordam com essa minha teoria de que o futuro do Mirai Trunks, que o Destino do Mirai Trunks foi coerente no final da saga Black, ele deveria ser trágico? Não deveria? Deixe aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Muito obrigado por me acompanhar, até o final desse vídeo, eu fico por aqui, e para vocês o Kamehameha!